Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e galera, vou mostrar pra vocês hoje aqui a segunda parte dos receptores que eu tenho, tá? Então vamos lá pessoal, vamos começar já pra não enrolar muito o vídeo e o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque nem todo mundo tem paciência e tá vendo vídeos muito longos. Então vamos lá pessoal, segunda parte do vídeo dos receptores, Gigabox S200SD, pessoal esse receptor aqui tinha uma atualização no ano passado, tá? Mas acredito que não funcione mais via SKS, não tem nem entrada pra internet, tá? Então Gigabox S200SD, vamos pro próximo, receptor Smart One pessoal, Smart One ou Smartone aí, tá? S500, receptor aqui, eu postei um vídeo pra vocês aí no canal, ele transformado em Megabox via SKS, ele tá funcionando no 58W, tá? Então pessoal, esse receptor aqui é um caso diferente, tem aqui Smart One né, Smart One, E galera, eu conversando aí com um site, um fórum aí, me passaram informação que esse receptor aqui é da Z-América, tá? Só muda o nome, mas é da Z-América, beleza? Vamos pro próximo, Megabox, Megabox 3000 Full HD Twin pessoal, receptor aí que não tem mais atualização, tá? A única solução pra ele é o sistema CS, ou você transformar ele, que ele funciona num sistema SKS, tá? Tem um vídeo aí que eu trago status pra vocês aí, do Megabox transformado, beleza? Mini E-Box HD pessoal, New Mini E-Box HD, receptor aí lançado há bastante tempo, mas que funciona apenas no sistema IKS pessoal, ou sistema CS, tá? Mas ele tá funcionando por IKS, pra quem tem já sabe que ele tá funcionando no sistema IKS. Tem duas conexões aqui pra cabo, tá? Mas essa outra aqui é saída, saída do mesmo sinal que entra aqui, sai o mesmo satélite pra outro receptor que você quere ligar através daqui, beleza pessoal? Azebox Thunder galera, receptor também que não tem mais atualização, a única solução pra ele é o sistema CS, ou você transformar ele, né? Eu tenho um vídeo dele também aí, transformado em Azea América S1008 galera, tá? Então tem aí, se você quiser tá transformando ele, ou utilizar o sistema CS, tá? Esse aqui também é um dos receptores que eu tenho aqui, trago vídeo pra vocês. Vamos pro próximo. Multisat M200 pessoal, receptor aí que eu trago informações seguidas pra vocês, receptor muito bom, tá? Esse aqui é um dos receptores também que eu tenho aqui, que eu trago informações pra vocês. Multisat M200. E por último pessoal, receptor Alphasat TX KVM Edition, tá? Esse aqui é o que eu utilizo pessoal, de todos que eu mostrei pra vocês aí, é o receptor que eu utilizo, é o Alphasat TX, tá? Esse aqui é o que eu utilizo, e o último receptor aqui, é, que eu vou mostrar pra vocês. Então é isso pessoal, valeu! Se você gostou do vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscrevam no canal, e encontro vocês no próximo vídeo.